Olá, muito boa noite. Está no ar o Jornal da RDC. E você confere agora os destaques de hoje. Violência na folia. Brigada Militar identifica facções rivais que provocaram confrontos na Cidade Baixa, na capital. Três pessoas foram assassinadas no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, no final da tarde. Preso homem que manteve ex-mulher e dois filhos em cárcere privado. Motivo? Ele não aceitou o fim do relacionamento. E mais, os jogos da dupla Grenal pela Libertadores da América. Também a chegada da chuva no Rio Grande do Sul. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente começa o Jornal da RDC falando sobre a violência sem medidas no bairro mais boêmio da capital. Pela terceira noite consecutiva, vândalos entraram em confronto com a polícia na Cidade Baixa. E o que era para ser um momento de folia, se transformou em tumulto e revolta para os moradores da região. O bairro considerado mais boêmio de Porto Alegre amanheceu assim. Cheio de lixo espalhado por todos os lados. Quem passou por aqui também sentiu um cheiro nada agradável. Realidade bem diferente do passado. A Denise é moradora daqui a 40 anos. E para ela, já passou o tempo de a folia por aqui acabar. É incontrolável do ponto de vista de infraestrutura e de segurança. O combinado entre os organizadores do Carnaval na Cidade Baixa e a Associação dos Moradores era que a produtora responsável pelo evento teria que realizar a limpeza do local. Na Rua da República, entre os trechos da Lime Silva e João Alfredo, o serviço foi feito. A prefeitura também mandou equipes de limpeza. Mas ainda tem sujeira por aqui. As ruas estão sujas e se tu vê, a limpeza está muito aquém do desejável. Se não fosse a própria mobilização dos moradores em adiantar a limpeza do local, que foi feita nesta manhã de quarta-feira, a situação por aqui poderia estar ainda pior. Todos os moradores da República, hoje pela manhã, estavam com as suas mangueiras, lavando as calçadas, porque o fedor de urina era insuportável. Além de todo esse transtorno, facções criminosas provocaram confusão e pânico após o encerramento oficial do evento. Situação que se repetiu durante as três noites. Essas pessoas também cobravam pedágio de moradores para entrar nas suas residências. Então, um cenário de caos. Muitos deles são de facções da região metropolitana e da periferia de Porto Alegre. Tomaram aquele espaço e começaram a fazer esses movimentos, deixando muito claro que boemia não combina com bagunça. Cenário de sujeira, bagunça e morte. No fim de janeiro, uma confusão entre dois grupos rivais do mundo do tráfico de drogas resultou na morte de três pessoas na Cidade Baixa. A gente mostrou o caso aqui no jornal da RDC. Sobre essa sequência de ocorrências envolvendo morte, desordem e confusão, a polícia diz que está investigando os criminosos. Deixou de ser a boemia, deixou de ser os pensadores e passou a ser essas facções. Tanto é verdade que o triplo homicídio aconteceu. E o que se deseja hoje é justamente evitar aquele episódio. Porque as facções estão por ali. Elas estão travestidas de multidões. E muitas vezes, mesmo que nós estejamos monitorando essas facções, por estarem vestidas da massa, a gente acaba não conseguindo fazer a prisão como gostaríamos. Mas isso é uma questão de tempo. A Brigada Militar está fazendo todo um monitoramento, através das nossas agências de inteligência, justamente para identificar e detectar essas facções. Os moradores da associação aqui do bairro, inclusive, já solicitaram uma audiência junto ao Ministério Público para apresentar todos os problemas que ocorreram durante os dias de folia aqui na Cidade Baixa, na intenção de que tudo isso, esse transtorno, não se repita novamente. Foram três dias de uma guerra aberta, declarada e campal aqui dentro desse bairro. Foi isso que nós presenciamos há três dias. Nós somos vítimas, as maiores vítimas disso que está acontecendo aqui. O prefeito Nelson Marquezão Júnior considerou o Carnaval de Rua de Porto Alegre seguro e organizado. Sobre os tumultos na Cidade Baixa nos últimos dias, o prefeito ressaltou que não ocorreram durante a passagem dos blocos. Amanhã o Ministério Público vai se reunir com a Prefeitura para discutir ações para também evitar mais confusão no bairro. O Carnaval de Rua de Porto Alegre segue até o dia 24, com eventos marcados para os próximos finais de semana. E essa declaração do prefeito em relação ao Carnaval mais seguro, essa avaliação positiva que ele fez, ocorreu agora à tarde, em uma reunião que ele fez com a sua equipe para avaliar o Carnaval de Rua da Capital. Sobre isso, temos aqui o comentário do Ricardo Azeredo. Muito boa noite. Boa noite, Línia. Pois então, a posição do prefeito a gente compreende, é claro, mas as imagens falam por si. Não vamos dizer aqui que está um caos a cidade, mas a gente sabe que a situação precisa melhorar. Ok, o Carnaval acabou, e como a gente sempre diz, agora o ano começa de verdade. Mas não dá para a gente deixar de refletir sobre o que vem acontecendo em uma das áreas da capital em que mais vem sofrendo transformações nos últimos tempos, em termos de lazer, de diversão. E é claro, estamos falando de novo da Cidade Baixa, onde nesse Carnaval vimos, como a gente acabou de mostrar aí, mais uma vez, cenas lamentáveis de baderna e violência. O bairro que vinha revelando aí uma nova face cultural da cidade, com restaurantes, bares, danceterias, enfim, muitos outros estabelecimentos que movimentam a economia e reforçam o turismo na capital, é cada vez mais visto como uma área insegura, frequentada por gangues que estão mudando o perfil do até então festejado bairro Boêmio de Porto Alegre. Este ano, já vimos estarecidos até mortes por execução relacionadas a grupos criminosos, mortes que aconteceram no meio da multidão. E nesse Carnaval, os confrontos com a polícia de choque revelaram a atuação de bandos que, na verdade, estão ali, né, de gente que está para fazer qualquer coisa, menos para se divertir. Tudo isso deixa claro que a Cidade Baixa está perdendo seu charme. E o bairro que estava garantindo o renascimento vigoroso dos blocos de Carnaval está mesmo virando território de ninguém. Por isso, é fundamental que os órgãos de segurança, e claro, a Prefeitura, pensem numa estratégia permanente para aquela região. E não só ações pontuais quando a confusão se estabelece. É preciso fazer alguma coisa para salvar a Cidade Baixa antes que seja tarde demais. Agora, como eu disse no início desse comentário, que o Carnaval realmente só começa, aliás, o ano só começa de verdade depois do Carnaval, realmente as coisas agora é que começam a andar em todos os segmentos. O ano de 2019 está começando. E é um ano que realmente promete muitas mudanças. Mudanças, temos aí um novo governo federal, um novo governo do Estado, enfim. As coisas no campo administrativo, na gestão pública, só de fato começam a andar a partir de agora. E, para 2019, qual é a grande transformação que todos esperam? Aquela que está sendo aguardada há décadas. Aquela da qual depende a reorganização do poder público em nível municipal, estadual e principalmente federal. Nós estamos falando da reforma da Previdência. Uma mudança que precisa ser feita por mais polêmica que aconteça. Há quem discuta se existe ou não o famoso rombo da Previdência? Há gente que argumenta com cálculos diferenciados conforme o viés político de como se aborda a questão. O fato é que não se pode mais continuar como está. Nenhuma estrutura pública que tenha que cuidar dos seus aposentados, que tenha um quadro de funcionários grande, como é característica no Brasil, tanto em nível municipal, estadual como federal, a gente tem muitos funcionários que são estruturas muito grandes. Não que sejam funcionários ociosos. Nós temos uma estrutura muito grande. Esse é um país continental, enfim, com estruturas públicas que tradicionalmente são realmente muito grandes e demandam muita gente para trabalhar. Pois então, como fazer a reforma da Previdência que resolva o problema da simples matemática de garantir aposentadoria para tanta gente e poder levar ao equilíbrio, o tão desejado equilíbrio das contas? É o que a gente vai discutir daqui a pouquinho no programa Cruzando as Conversas. Aqui na RDC TV nós vamos receber especialistas para exatamente deslindar o que está sendo proposto, do que pode ser colocado em prática e qual é a realidade dos números para que a gente possa realmente ter a mudança que esse país tanto precisa, Aline. Muito obrigada, Zeredo. Um ótimo programa. Obrigado. E o número de mortes em estradas estaduais caiu em 33% do carnaval deste ano em relação ao ano passado. Foram seis vítimas contra nove em 2018. O balanço foi divulgado hoje à tarde pela Brigada Militar. De sexta à quarta-feira foram registrados 90 acidentes nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, uma redução de 18% em comparação com 2018. O número de pessoas feridas também caiu de 111 para 92, 17% a menos do que o ano passado. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, foram realizadas 26.805 abordagens que resultaram em 109 prisões. Entre os presos, 12 foram por embriaguez e outros quatro eram foragidos da justiça. Duas armas foram apreendidas e sete abordagens resultaram na apreensão de drogas. Foram recolhidas 261 carteiras de motorista e 209 veículos. Um homem de 24 anos foi preso hoje à tarde no bairro Rubemberta, na zona norte de Porto Alegre, na casa onde mantinha presos a ex-namorada e os dois filhos do casal. A jovem de 18 anos e as duas crianças foram resgatadas pela polícia civil. O homem foi preso em flagrante por cárcere privado e lesão corporal. Ele praticou esses delitos porque ele é inconformado com o fim do relacionamento. Então, o relacionamento já teve outras situações com problemas. Inclusive, ele responde a uma tentativa de homicídio contra a sogra dele e outros familiares dela. E no dia de hoje, ele foi até a residência, raptou ela com as crianças para obrigar que ela ficasse, viesse a morar, a residir com ele. E nisso, a mãe não aceitou essa situação, chamou a polícia e nós fomos até lá e conseguimos resolver. Era uma situação de bastante perigo em função, bastante tensa, porque havia duas crianças, uma de um ano e dois meses e uma de quatro meses na residência. E ele também possuía antecedentes por furto, receptação, formação de quadrilha. Há notícias de que ele eventualmente poderia estar armado. Três pessoas foram assassinadas a tiros em Porto Alegre. Foi no bairro Sarandi, no final da tarde de hoje. Segundo a Brigada Militar, o grupo estava na rua Sousa Mello quando foi atingido pelos criminosos que efetuaram diversos tiros de dentro de um carro branco. Uma pessoa que não teria relação com o grupo foi atingida acidentalmente e hospitalizada. A Brigada Militar acredita que o crime tem a relação com o tráfico de drogas. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a estreia de Grêmio Inter na Libertadores da América. Nós já voltamos. E agora chegou a hora da previsão do tempo. Porto Alegre ficou nublada durante toda a quarta-feira com poucas aberturas de sol. E o calor continuou. Em algumas regiões do estado a chuva já chegou hoje. Na capital ela vem amanhã. Vamos conferir então como vai ficar o tempo. A quinta-feira terá instabilidade na região metropolitana. Em Novo Hamburgo chove a partir da tarde. Temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Na serra os termômetros não sobem tanto. Caxias do Sul vai ter máximas de 26 graus. Chuvas rápidas no decorrer do dia. No sul do estado, sol entre nuvens e chuva no decorrer da quinta-feira. Em Rio Grande, mínima de 23 graus e máxima de 35 graus. Assim como em Passo Fundo, no norte do estado, que terá chuvas rápidas. Temperaturas variando entre 19 e 25 graus. Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a chuva também chega amanhã, mínima de 22 graus e máxima de 31. Atenção pacientes de Porto Alegre e região metropolitana. Hoje, a emergência do Hospital de Clínicas voltou a funcionar. E o Hospital da Criança Conceição vai fechar no próximo final de semana para manutenção. A emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabriu nesta quarta-feira depois de 20 dias fechada. O local passou por uma limpeza nos dutos de ar-condicionado e manutenção geral. Era uma exigência da vigilância sanitária para garantir a segurança de pacientes e profissionais. Já o Hospital Criança Conceição fechará no próximo final de semana também para limpeza dos dutos de ar-condicionado. A operação será das 8 horas da manhã de sexta-feira até às 7 horas da noite de domingo. A medida visa reduzir a circulação de partículas no ar e de micro-organismos. Durante esse período, serão atendidos somente casos de urgências e emergências. Também será realizada a limpeza dos dutos de ar-condicionado das UTIs pediátrica e neonatal do Hospital Criança Conceição entre os dias 11 e 13 de março. A dupla Grenal estreia hoje na Copa Libertadores da América. O Internacional venceu por 1 a 0 o Palestino no Chile. Gol do Rafael Sobbs. O Grêmio enfrenta neste momento o Rosário Central da Argentina. A partida está no segundo tempo e o placar até agora é de 1 a 1. Para falar sobre os jogos, já está aqui conosco o comentarista Darcy Filho. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Miriam. Muito obrigado. Dizendo que o Internacional realmente obteve um bom resultado no início da Libertadores. Vencer e fora de casa é sempre muito importante nesta competição. Pouco importa se jogou mal ou bem. Se jogou mal, tem que corrigir o que fará no segundo jogo para que a coisa continue no caminho certo. O Grêmio está no intervalo do jogo em Rosário, na Argentina e o placar é de 1 a 1. O placar é bom. Porque na Libertadores, dependendo do adversário, empatar fora de casa é bom. Mas, para o Grêmio, que é um dos candidatos ao título, vencer é mais importante. É mais significativo. É mais respeitoso. É mais dignificante para o Grêmio. Por isso, eu acredito que no segundo tempo o Grêmio consiga virar o placar e também vencer o seu jogo por 2 a 1, Miriam. Darcy, e hoje a gente teve uma novidade aí no Internacional também que chamou bastante atenção, que é a questão do uniforme dos jogadores. Vieram todos totalmente de vermelho. Há quanto tempo isso não acontecia? Há muito tempo. Isso fazia tempo. Até houve um clássico que o Internacional, quando estreou um uniforme todo vermelho, perdeu de 4 a 0. Depois disso, o Internacional até já usou esporadicamente, retomou as suas cores como definitivas, como uniforme. Hoje foi lá e venceu. É importante porque no futebol ele é feito de superstição, mas algumas delas precisam ser ultrapassadas, precisam ser vencidas em nome da qualidade do futebol. E ainda sobre o jogo do Internacional, conseguiu, o amuleto do Internacional conseguiu e venceu o time-chave. Venceu. Foi importante a vitória do Inter, porque, como disse, fora de casa. E depois, um jogo que estava complicado e foi com um gol marcado pelo Rafael Sobs, que só por este gol ele inicialmente já justifica a sua contratação. Alguns jogadores não serão usados nos 90 minutos dos jogos. Acredito que o Sobs seja uma situação como esta, como é a do D'Alessandro. Mas em momentos decisivos, em momentos onde vale a perspicácia, a inteligência, a malandragem, a esperteza, isto é fundamental. E o Rafael Sobs tem esta condição. Certo. E como é que fica daqui para frente agora o Internacional? Já tem jogo na próxima quarta, é isso? Tem. O Internacional agora tem três jogos em casa. Se vencer três, está classificado. Se vencer dois destes três, também garante a classificação. Então, me parece que esta arrancada com vitória deu ao Internacional a condição plena de passar para a próxima etapa da Libertadores. É um bom começo, é um bom início, é uma boa arrancada. O Inter tem que ter consciência que ele não tem um grande time. Ele tem um bom grupo de jogadores capaz de se jogar com a corda esticada o tempo todo. O Internacional poderá fazer um bom papel na Libertadores. Pois é. E eu queria também a tua avaliação dos jogadores, o que tu achou da equipe, como é que estavam eles hoje, além, é claro, do que a gente já citou do Sobis. O que o Internacional teve no seu goleiro a sua principal figura, o Lombo, o Marcelo Lombo. Quando o goleiro é a principal figura, isso leva a alguma desconfiança. O Inter não jogou tão bem como se imaginava que fosse jogar, porque o time do Inter é superestimado. O Internacional tem um bom goleiro, tem dois zagueiros que precisam estar em forma física para jogarem bem. E o Cuesta e o Moledo ainda não estão. O Edenilson jogou bem. O Dourado se machucou no primeiro tempo. Então, o Internacional, o Potker voltou com um pouquinho, o Potker não, o Patrick, voltou com um pouquinho mais de aplicação, jogou com um centroavante. O Internacional começa a se organizar como uma equipe de uma forma mais à vontade do seu treinador. O Inter precisa ser aplicado. se o Inter não for aplicado, não vai longe na Libertadores. É, esperou tanto tempo, né, Darcy? Pois é. Tanto tempo e agora tem que vender, né? É, mas foi bem, foi bem. O importante é que o Inter recupere a autoestima. E me parece, Miriam, que o Internacional recuperou a sua autoestima. E o Grêmio? Bom, o Grêmio imaginava que não fosse levar o primeiro gol, como levou o gol um a um jogo no intervalo. imaginei que o Grêmio venceria de dois a zero, três a um, quem sabe. A vantagem do Grêmio é a seguinte, que num jogo de futebol o ruim é levar o golo aos quarenta e seis do segundo tempo. Aí não há tempo de recuperação. Tu levar um golo a dois minutos do primeiro você se recupera. É o que fez o Grêmio, levou um gol, depois empatou o jogo, o Cebolinha, o Everton, teve a chance de fazer mais um gol, o Viseu perdeu três gols, e um atacante não pode perder tanto gol. Em jogo decisivo classificatório da Libertadores da América não se pode perder tanto gol. Mas é preciso considerar que esse é um jogador que estava há algum tempo sem jogar e começa agora a recuperar o seu condicionamento físico. Me parece que no segundo tempo o Grêmio vai se impor como melhor equipe e chegará sem dúvida nenhuma à vitória. Pois é, e conforme até o Romildo tinha adiantado, antes que o Grêmio estava entrando com muita força na Libertadores. e há alguma ausência muito sentida? Está sentindo muita falta do Michel, por exemplo? É, o Michel é uma ausência, mas o Grêmio consegue repor. O Grêmio formou um grupo de atletas que tem reposição. O Grêmio não tem reposição para a lateral direita. Não tem reposição para a lateral direita. Tem que improvisar. A reposição da lateral esquerda também não é a melhor. Mas ainda assim, o Grêmio é um grupo, tem um grupo de jogadores que é superior. O Grêmio tem jogadores como o Everton, jogador capaz de desequilibrar um jogo. O Grêmio tem o Jeromel, tem Kahneman, o Grêmio tem o Luan, que se resolver jogar futebol. Hoje ele não está jogando bem. Está sentindo a marcação e reclamando. Agora, o Renato não pode prescindir do Montoia, por exemplo, e colocar o Marinho. Não pode. O Marinho é um bom jogador para jogos festivos, para jogos folclóricos, para jogos de exibição. Agora, quando tem que marcar, pegar, chegar junto, como é o caso da Libertadores, isso é impraticável. Ele não pode ser titular. Pois é. Então, tem uma aposta, Darcy, agora, para o segundo tempo? Não, eu acredito que... Quanto o placar deve ficar? Não, no placar eu até não vou fazer uma aposta no placar. Eu acredito na vitória do Grêmio. Tem mais time, tem mais consistência, já perdeu várias oportunidades. E o outro time é modesto. O Central é um time modesto. é um time que pode fazer uma campanha modesta na Libertadores. O Grêmio é um pretendente, é o título, Miriam. Bom, Darcy, eu convido que você fique aqui comigo agora para a gente encerrar aqui junto. O jornal vai perder um pouquinho o jogo, depois você vai correndo para lá e continua assistindo. A gente agradece a sua participação, muito obrigada. E o Jornal da RDC vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 10 da noite com mais notícias para você. Você também pode ver mais notícias no Rio Grande Movimento. e ainda agora, cruzando as conversas com o Ricardo Azeredo. Uma ótima noite para você. e ainda agora. Tchau.